Vem cá, foram anunciadas mais de 2 mil vagas para o concurso da PMPE e você não sabe matemática? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender matemática para passar no concurso da PMPE. Nós somos uma referência para esse concurso, já aprovamos vários alunos nos últimos concursos e eu tenho certeza que nesse próximo certame, aqui, o resultado é certo, a vitória é certa. Legal? Pode pesquisar aí, de cada 10 soldados da PM, cara, pode ter certeza que 8 ou até mais saíram daqui. Beleza? Então, família, é isso aí, caneta e papel na mão, sorrisão do rosto e simbora para cima deles. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, vou te fazer uma pergunta. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é a triadidometro da MPP? Você sabe, a triadidometro da MPP está aqui, a triadidometro da MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. Para melhor elucidar a triadidometro da MPP, as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino, eu criei aqui um esqueminha. Ó, vamos lá. Está aqui as três técnicas. A primeira delas é o método dos 50 ou método das marcações. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no nosso curso da PM Pernambuco, no grupo dos 5%, nós ensinamos aos alunos a interpretar. A primeira coisa é interpretar. Nós ensinamos isso para os nossos alunos. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Aqui, aquele aluno agoniado não tem vez. Cabeça de gelo. Interpreta, resolve. Legal? Então, com a primeira técnica, você aprende o quê? Você aprende a interpretar. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Você já tem aí, ó, 50% da questão. Legal? Interpretou. Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. A revisão, nós ensinamos no curso, para os nossos alunos, que a revisão tem que ser feita de forma imediata. Não tem essa coisa, ah, vou revisar no final de semana. Não. Assistiu a aula, revisa. Ó, estudar, revisar e exercitar. Então, não tem como você não aprender. Tá, então, com a segunda técnica, você aprende o quê? Os macetes, né? Os bisus. A forma correta de se resolver cada tipo de exercício. E você seguindo ali o passo a passo, cara, num curto prazo de tempo, você já começa a ver resultado. Você já começa a ir acertar 80% ou mais das questões. Beleza? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. Tá legal? Você só vai aprender matemática com vários exercícios, com muita prática. Por isso que nós criamos a técnica 20-80. É a essência dos nossos cursos aqui do Matemática para Passar. Tá? Qualquer curso do Matemática para Passar tem essa filosofia. Tá? 20% de teoria e 80% de exercício. Aqui não ficamos naquele blá-blá-blá teórico. Aqui nós vamos direto ao assunto e já mostramos ali o que realmente vai cair na sua prova. Legal? A gente quebra realmente aquela coisa, né? Aquele jeito tradicional, aquele método arcaico, aquelas coisas que não funcionam, né? Aqui a gente vai direto ao ponto. E seguindo aqui, né, as três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Agora sim, que você já sabe a tríade, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Chegou a hora de você degustar um pouquinho, né, a nossa filosofia, a nossa metodologia de ensino. Você agora vai ter um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera do curso da PMPE. Beleza? Primeira questãozinha aí na tela, vamos lá para cima deles. Se liga na parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, tá? É interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50 ou método das marcações. E o método dos 50 funciona assim, ó, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar, sublinhar para interpretar, método dos 50 neles, ó. O número de miniaturas de carros, de coleção de Rogério, aumenta a cada mês de acordo com uma progressão aritmética, sublinhar para interpretar. No sexto mês, a coleção tinha 40 miniaturas, no oitavo tinha 52. No vigésimo mês, a coleção terá a seguinte quantidade de miniaturas. Então, interpretando aqui, sem quiri-quiri-coracocó, ficou muito claro que esse probleminha aqui é sobre progressão aritmética, é um probleminha sobre PA. E ele está querendo saber o vigésimo mês, né? Qual a quantidade de carros que esse cara teria no vigésimo mês, beleza? Então, já interpretei, já tem meio caminho andado aí na questão. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar, ó. Então, com a segunda técnica, os nossos alunos do curso, eles já sabem aí o que tem que fazer para resolver esse probleminha de PA. Bom, para resolver esse probleminha de PA, o aluno tem que saber aí o macete, né? A técnicazinha do termo geral. Um bizu para a gente aplicar aquela formulazinha do termo geral da PA. É isso que você precisa saber. Só que aqui, nós ensinamos a você a deduzir essa fórmula, tá? Do termo geral. Como assim? Vamos lá. Ele está me dando o que aí de informação? Ele está me dando aqui a quantidade de miniaturas do sexto mês. E está me dando a quantidade de miniaturas do oitavo mês. E está querendo saber do vigésimo. Legal. Então, eu já tenho aqui os ingredientes suficientes para matar essa questão. Eu sei que você, aquele aluno que está preso, né? Aí a concorrência, né? Aquele jeito tradicional. O aluno acha que precisa sempre do primeiro termo. Não. Você pode ter qualquer termo como referência. Para matar essa questão, eu vou colocar todo mundo em função do A6. Aí eu vou te ensinar a fazer essa dedução. Olha que legal. Como é que eu colocaria todo mundo em função do A6? Como é que ficaria a minha forma, a minha fórmula do termo geral em função do A6? Olha que legal. A7. Quem seria o A7? O A7 seria o A6 mais 1R. Da onde veio esse 1? 7 menos 6 igual a 1. Vai seguir uma lógica. A8 seria o A6 mais 2R. Da onde veio esse 2R? 8 menos 6 igual a 2. A9 seria o A3 mais 3R. Por que 3R? 3R, mole. É o inimigo agindo. Estou ouvindo vozes aqui. Então, o A9. Como é que ficaria o A9? Seguindo ali a lógica. Seria o A6 mais 3R. Por que 3R? 9 menos 6 igual a 3. Então, assim sucessivamente. Então, quem seria o A20? O A20 seria o A6 mais quanto? Coloca aí no bate-papo para mim. Seguindo ali a lógica. Pô, Marcão. Seguindo aí o Bizu. O A20 seria o A6 mais 14R. Porque 14R, 20 menos 6, vai dar 14. Legal. Então, eu já tenho aqui a fórmula do termo geral. Pela fórmula do termo geral, eu já tenho aqui a formulazinha do A20. Então, para matar essa questão, eu preciso da razão. Como é que eu encontro a razão? Para encontrar a razão, eu preciso de dois termos. E eu tenho aqui. Eu tenho o A6 e o A8. Então, como é que eu acharia ali a razão? Qual é o Bizu? Razão é igual à diferença dos números sobre a diferença das posições. Marcão, não acredito. É isso aí. Diferença dos números. Você vai pegar aqui, 52 menos 40, vai dar 12. Sobre a diferença das posições, 8 menos 6, vai dar 2. 12 dividido por 2, vai dar 6. Aí, um abraço. Agora, é só aplicar aqui a formulazinha. A20. A20 vai ser igual ao A6, que é 40, mais 14R, 14 vezes 6, 40, mais 84, vai dar 124. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Está vendo? Com as técnicas de resolução, você consegue ganhar tempo na hora da prova. Está vendo como o método do MPP é diferente? Então, está aí. Matamos aí a questãozinha de PA. Passamos agora para a próxima questão. Primeiro interpreta, depois resolve. Método 250 neles. A matemática é repetição. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. O míssil, posicionado em um ponto A, é inclinado a determinado ângulo com um solo horizontal. Foi programado para percorrer a trajetória modelada por uma função F, definida por F de x, aí está aqui a função, com o objetivo de atingir o ponto B, fixando-se como 0, 0 as coordenadas do ponto A, em um sistema de coordenadas cartesianas, cujo eixo das abcissas, com a unidade em metros, representaria o referido solo. A ordenada do ponto B seria igual a zero e a abcissa desse ponto seria igual a... Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Pelo formato aqui da função F de x, ficou muito claro para a gente que é uma função do segundo grau. Temos aqui uma equação do segundo grau, e tal é uma função do segundo grau. E ele está querendo saber o seguinte, no ponto B, onde vai atingir ali o míssil, se esse ponto B for igual a zero, qual é o valor da abcissa correspondente? Ou seja, qual é o valor de x correspondente a esse y igual a zero? Ordenada é y e a abcissa é x. Ou seja, o que ele está te falando? Quando y for zero, qual é o valor do x correspondente? Interpretando a questão seria isso. Beleza. Interpretamos a questão. Interpretou? Resolve. Aí vamos lá. Aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar, e exercitar. Então, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? Aí você tem que lembrar aqui do mantra MPP. Função rima com substituição. Então, a função é essa daqui. f de x é a mesma coisa que y. Então, está aqui. y é igual a menos x ao quadrado sobre 10.000 mais x sobre 4. Aí o que ele está falando para a gente ali no finalzinho? qual é o valor da abcissa correspondente para uma ordenada igual a zero? Ou seja, ordenada é y e a abcissa é x. Então, o que eu vou fazer? Para saber o valor de x, eu vou colocar aqui no lugar do y o zero. Função rima com substituição. Ele não está falando aqui que a ordenada do ponto B é igual a zero? Então, a ordenada é a mesma coisa que y. Então, eu vou substituir aqui. Quando y foi igual a zero, qual é o valor de x correspondente? Aí nós vamos descobrir agora. Olha como é fácil. malandramente, o que eu vou fazer aqui? Como 10.000 é múltiplo de 4, eu vou pegar aqui, sem querer querer corococó, eu vou pegar aqui toda essa expressão e vou multiplicar por 10.000 para assumir com esse denominador. Ah, Marcão, tirei o MMC. Beleza. Vai ser feliz. importante é ser feliz. Vamos lá. Vai ficar aqui, zero. 10.000 vezes zero vai dar zero. Isso é igual a menos x ao quadrado, porque vai cortar o 10.000 com 10.000. E aqui vai simplificar o 10.000 pelo 4. 10.000 dividido por 4 vai dar 2.500. Tudo lindo. aí ficaríamos aqui com o seguinte, x ao quadrado mais 2.500 x igual a zero. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fatorar. Vou colocar aqui o x em evidência. Vai ficar menos x em evidência que multiplica x menos 2.500. Matemática básica. Tem que estar em dia com a matemática básica. Fatoração. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que menos x é igual a zero, ou seja, x é igual a zero, ou x menos 2.500 é igual a zero, ou seja, x é igual a 2.500. Olhando ali as opções, olhando ali as opções, não deu para ver, mas está ali, tá? Olhando ali as opções, tá? x vai ser igual a 2.500. Olhando ali o gabarito, gabarito letra D. Marco o V da vitória, e vai ser feliz. Tá vendo? Como é fácil? Questãozinha argentina. Tá legal? Questãozinha argentina. Você olhou ali, ficou apavorado, mas tranquilão, né? Eu sei que você está aí, né, agoniado, já foram anunciadas aí mais de 2.000 vagas, está na iminência de sair o edital, e você sabe que a matemática é o divisor de águas desse concurso. É verdade? É o divisor de águas. E para mostrar para você que o nosso método é eficaz e que realmente nós aprovamos, coloquei aqui um relato para você muito legal, tá? Olha só esse relato, olha que legal. Bom dia, estou passando aqui para agradecer o método e recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. sempre fui péssima e acertava somente duas questões nas provas da PM São Paulo e com menos de um mês eu acertei 11. Cara, muito obrigada, agradeço muito. Então, família, é possível aprender? É possível. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e que vão levá-los até a sua aprovação, que vai te levar até a sua aprovação, eu vou te fazer um convite. Dia 20 do 9 às 20 horas ao vivasso vai rolar a imersão de matemática para PMPE. Evento 100% online, 100% gratuito, tá? E que vamos acabar de vez com o medo que você tem da matemática. Então, se você tem dificuldades e se você quer aprender realmente a matemática para passar, cara, inscreva-se agora mesmo nesse evento, tá legal? E esse evento será um evento fechado, então não tem jeito, tá? Não vai ser aqui para todo mundo, tá? Vai ser fechado e para participar tem que estar no grupo, tem que se inscrever aí no link, tá legal? O que o Júnior está colocando aí agora. E quem participar dessa imersão vai ter uma condição especial para comprar o nosso curso, legal? Vai ter uma condição especial para comprar o nosso curso. Cara, não espere o edital sair para você começar a sua preparação. Antecipe-se já. Inscreva-se para você participar da imersão, legal? Olha a nossa promessa, tá aqui, ó, quer passar no concurso da PMPE e realizar o seu sonho de ser policial e ter estabilidade financeira? Cara, se a sua resposta for sim, inscreva-se agora mesmo, é totalmente online, totalmente gratuito. Legal? Beleza? Vamos lá, próxima questãozinha aqui na tela para a gente finalizar a nossa aula. Sublinhar para interpretar, método 2,50 neles. Vamos lá. Um time de futebol de um batalhão da polícia militar é formado na sua maioria por cabos que cobram 80% dos pênaltis marcados a favor do seu time. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 60% se o cobrador for um cabo e de 40% se não for. Marcado um pênalti para o time a probabilidade dele ser convertido em gol é... Então, vamos lá. Probleminha clássico de probabilidade, não é isso? Probabilidade. Interpretou? Resolve. Então, para resolver essa questão, o aluno tem que saber o seguinte, é a regra do E e a regra do O. O aluno tem que saber que o E multiplica e o O soma. O E multiplica e o O soma. Como assim? Vamos lá. Ele quer saber a probabilidade do pênalti ser convertido. Aí temos duas situações aí. Esse pênalti pode ser cobrado por um cabo e ser convertido em gol, né? E ser convertido em gol ou esse pênalti pode ser cobrado por um militar que não é cabo e ser convertido em gol. Então, eu tenho duas situações. Eu posso ter na cobrança um cabo, e ser convertido em gol ou eu posso ter na cobrança um militar que não seja cabo e ser convertido em gol. Então, eu tenho apenas essas duas situações aqui, né? Para matar esse problema. Aí, vamos lá. Analisando aqui o primeiro caso. O pênalti ser cobrado por um cabo, né? 80%. A probabilidade está aqui. 80%. E ele ser convertido em gol. 60%. Aí, vamos lá. Aí, eu complementar. O pênalti ser cobrado por um cabo é 80%. Então, o pênalti não ser cobrado por um cabo, 20%. Né? Pênalti não ser cobrado por um cabo e ser gol. 40%. Aí, é a continha de padaria. 80% vezes 60%. Multiplica tudo e volta duas casas. 80 vezes 60, 4,800. Voltando duas casas, 48%. mais. 20% vezes 40%. Método MPP. Multiplica tudo e volta duas casas. 20 vezes 40 vai dar 8,000. Voltando, vai dar 8,000. Vai dar 800. É o inimigo agendo. Vai dar 800. Voltando duas casas, vai dar 8%. 48 mais 8 vai dar 56, não é isso? 48 mais 8 56, certinho. Gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Vamos lá, eu tenho um presentão aqui para você. Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações, com todas as malandragens do método MPP? Então, entre agora mesmo para o grupo, tá? Que daqui a pouco nós vamos liberar esse resumo para você. Beleza? O Júnior vai colocar o link, entra no grupo, que daqui a pouco nós vamos revelar, nós vamos liberar para você o resumo dessa aula. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Legal? O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Vai lá, faça a sua inscrição, porque dia 29 é o grande dia. Beleza? É só clicar aí e fazer a sua inscrição. Insista, persista e não desista. A temática aqui, para passar. Valeu família, abraço, tamo junto.